Hoje a nossa matéria direta aqui da Uber começa com parabéns, parabéns pra Lili que está de aniversário, tu não sabia que está de aniversário, ela está de aniversário e ela sabe assim ó, que eu desejo tudo, tudo que a vida possa oferecer de melhor pra ela, eu te adoro, não é? Obrigada. Tu sabe disso, né? Obrigada. Nem preciso dizer, então, virginiana como eu, por isso que a gente se entende, né? Chatas, né? Muito bem. Perfeccionistas, mas tudo bem. É verdade. Obrigada. E o que nós vamos mostrar hoje, Lili? Hoje a gente vai mostrar roupas pra festa, vamos de aniversário ou um jantar com amigos e tal, né? Olha em que máximo isso aqui. Esse macacão aqui é lindo, as costas eu vou mostrar que ela é assim com o elástico. Fica assim ó, e o legal ó, é que dá pra te dar esse techo e vira uma calça ou uma calça, sabe? Então isso aqui a gente pode tirar e o ideal aqui ó gente, é que fica bem folgadinho. Adorei. Porque tem esse elástico, então dá pra fazer duas roupas numa só, né? Lembrando que a Uber veste do 44 ao 54. Exatamente. E esse aqui, Carmen, é todo em renda na frente. Lindo. Com esse fundo branco, mas atrás ele é preto, né? Que sempre dá um... diminui um pouquinho. Ele tá muito fino. Tá muito elegante e é um vestido que eu acho atemporal porque tu vai ter esse aqui no roubeiro. Mas em preto branco, né? Exatamente. Bom, eu amo preto branco, né? Agora é minha peça preferida hoje. Eu amo essa camisa. Eu amo essa camisa. Eu amo essa camisa. Olha aqui. Essa manga plissada. Aí Carmen, eu achei um luxo essa camisa. E ela já veio com essa blusinha por baixo. Sabe que eu gosto muito daquela história assim de tu botar um blazerzinho e deixar... Ah, eu acho muito interessante. Isso aqui a gente compôs com essa calça que tem que ver. Ai que linda. No corpo. Olha que elegante tu numa peça assim. Muito chique. Olha, pode botar um sapato até dourado. Uma coisa que fica lindo isso aqui. No corpo fica maravilhosa, gente, essa roupa. E é uma calça também que tu pode usar com blazer depois. Com certeza. Com certeza. Esse vestido aqui também é super elegante. Ai ele tem esse recorte. Ele tem esse recorte. Bem estratégico, né? E esse é um vestido que a gente tem tamanho só também... Tamanhos bem grandes. Os 50, 52 e 54, tá? Porque é um vestido que ele veste muito bem. Essa estampa aqui, ó. Vocês não podem sentir, é claro. Mas ela é um relevo. É. Tipo um brocado. Não é achapado ela. É tipo um brocado, né? É tipo um brocado. E o macacão que é da mesma estampa. Da mesma estampa. Da mesma família. Isso aqui também é um macacão que... Ah, ele tem a mesma... É. É. E que também temos os tamanhos bem grandes. Então assim, não tem a desculpa de sol grande. Não tem roupa. Isso aqui emagrece, fica lindo. Essa desculpa acabou. Faz tempo, né? Isso é lindo. Você tem que ver o que veste isso aqui. Até porque quem trabalha com moda sabe assim, ó. Só que tu segui as tendências à risca. É. Não tem nada a ver, não é? É verdade. É o modo que fica bonito pra gente, não é? Exatamente. Independente dos corpos. Olha isso aqui, que choro. Olha que lindo. Isso aqui é uma pantalona. Ela tem um fiozinho de boneques. Ela tem um forro até a metade. Olha que essa blusa. E essa blusa aqui, gente. Olha aqui. Essa capa. Ela faz esse nó aqui no ombro. Isso aqui é muito elegante. Linda, né? Olha esse vestido. Que coisa mais linda. Isso parece que ele é só na frente. Na frente e atrás. E atrás. Sim. Olha que lindo. Ele tem uma transparência. Esse vestido é muito elegante. Lembra que é um vestido meio milindroso, né? É interessante. E aqui, pra encerrar com chave de ouro, isso aqui, porque olha que show. Isso aqui todo mundo tem que ter uma capinha. Exato. Esse já vem. Esse vestido já vem com essa capinha. Ela já vem com essa capinha. Fosco. Bordado. Exato. Que vai ter fosco. Bem básico, né? Não pode ser aqui. Corabescos, não é? E também tem essa capinha aqui. Ó. Que faz toda a diferença. Isso aqui também é roupa eterna. Também é. Tem assim, ó. Vai a qualquer lugar. Eu acho que todas as roupas que a gente mostrou são eternas assim, sabe? Eu acho que são... Eu teria que roubar um ano. Como essa proposta aqui da Uber, que tem roupas extremamente usáveis e duráveis no nosso guarda-roupa. O que a gente mais prima, as pessoas comendo deixando o preço, não é nem por ser caro o arato. É que a pessoa tem que ver a roupa, ver o ferimento, ver o tecido. Porque eu se gasto cinco reais e não curto, pra mim é muito caro, entendeu? Então, assim... O cara é relativo. É relativo. E a Uber fica aqui na 24 de outubro, do ladinho da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Super fácil de achar essa loja aqui, ó. Enorme. Muitas araras e muitas novidades. Tchau.